O cemitério São José em Parintins, que é um dos mais antigos do estado, teve de passar por limpeza. A movimentação nesse dia de finados deve ser grande por lá. A programação do dia de finados em Parintins começa às 6 horas da manhã, com uma missa solene celebrada na Capela da Ressurreição. Nós já fizemos tudo o que já tinha que ser feito e estamos só aguardando agora as visitas dos familiares para fazer homenagem aos seus centros queridos. A administração acredita que cerca de 40 mil pessoas visitarão o cemitério. A prefeitura forneceu areia e água para as pessoas que fizeram melhoramentos nas sepulturas de seus familiares. O cemitério São José em Parintins é um dos mais antigos do Baixo Amazonas. Apesar de sua inauguração oficial ter acontecido em 1936, existe registro de sepultamentos ocorridos no final do século XIX. É o caso da sepultura do comerciante Augusto Gentil Belém. Ele foi sepultado em 1873, no fim do século XIX. Aqui na capital, pelo menos 500 mil pessoas devem passar pelos cemitérios nesse dia de finados. Esse agricultor vem há mais de 20 anos visitar o túmulo do pai, que está enterrado nesse cemitério na zona oeste de Manaus. Quando a gente não traz material para limpar, quando chega aqui você paga o cara para limpar, quando já limpou aí, né? É assim. Ele comprou velas e mandou pintar o jazigo e ainda aproveitou para fazer a limpeza do local. Um gasto de mais de 100 reais. Essa cabeleireira comprou flores e deixou em homenagem à mãe e ao pai. Muita emoção, demais. Não tenho palavra. Tive um ótimo pai, uma ótima mãe. Só emoção, muita emoção. Estou muito emocionada. Mais de 500 mil pessoas são esperadas nos seis cemitérios de Manaus. Os comerciantes aproveitam para inovar cataventos, flores, velas, grinaldas. Segundo eles, a venda vem crescendo a cada ano e isso é uma boa oportunidade de faturar uma renda extra. Tem gente que está vindo antes, mas não vindo no dia porque diz que é um sufoco, né? E olha, os motoristas devem ficar atentos ao trânsito nos arredores dos cemitérios. É que as mudanças já começam nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. Vamos ao vivo conversar com o repórter Márcio Azevedo que traz os detalhes para a gente. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, Mariana. É isso mesmo. Os motoristas que principalmente vão utilizar aqui o Boulevard Alvaro Maia no sentido da compensa já vão ter a restrição no trânsito já a partir da madrugada. Isso porque o movimento no cemitério aqui do São João Batista, que é um dos maiores da nossa capital, começa cedo. Além aqui do Boulevard Alvaro Maia, vai ficar interditado também aqui ao redor do cemitério, a Avenida Maceió, ali a partir do reservatório do Mocó. Então, o motorista que vier na Maceió vai ter que entrar obrigatoriamente na rua Belém para sair um pouco mais à frente aqui na rua Santos Dumont e seguir no Boulevard Alvaro Maia. Essa interdição vai até as 18 horas, o horário em que acontece a última missa aqui no cemitério São João Batista. Mas isso também, essas restrições acontecem nos demais cemitérios da cidade. O Manaus Trans vai estar com aproximadamente 300 agentes fazendo esse trabalho. Na verdade, já existe inclusive agente aqui no São João Batista fazendo esse trabalho. Mas amanhã serão 300 agentes que vão trabalhar para organizar o fluxo. Aqui no Boulevard Alvaro Maia, o motorista só vai poder acessar a pista contrária no sentido, compensa a Praça 14 e vai estar funcionando normalmente. Agora, Mariana, o que chama a atenção é que apesar do dia de finado ser apenas amanhã, a movimentação no cemitério já é grande. Veja aqui o exemplo no cemitério São João Batista. Olha, o fluxo de pessoas já é intenso. Segundo aqui o fiscal, o porteiro, está autorizado as pessoas frequentarem o cemitério até as 9 horas da noite. Então, muitas pessoas que vão viajar amanhã e passar o feriado prolongado, já estão vindo hoje para fazer as suas homenagens aos parentes que se foram e amanhã aproveitar. Se você quiser fazer isso também, o cemitério, como eu disse, fica aberto até as 9 horas. Olha, como você pode ver, muita gente já deixando o local aqui nessa sexta-feira, Mariana. E é uma boa opção, né? Porque geralmente os cemitérios no dia de finado ficam bem lotados. Eu volto com você. Obrigada, Márcia Azevedo. Ao vivo aí dos arredores do cemitério São João Batista, trazendo as informações para a gente. Olha, a gente nesse domingo tem prova do Enem, o exame nacional do ensino médio, e tem muito estudante ansioso, é claro. Vão ser mais de 5 horas de provas. Mas uma dica importante, o candidato precisa ficar atento ao horário de verão, que começa no mesmo dia, para não chegar atrasado. O Luan tem estudado uma média de 18 horas por dia para tentar a tão sonhada vaga em engenharia da computação. Mesmo assim, o frio na barriga é inevitável. É, a gente fica nervoso, né? Porque a gente passou todo mundo se preparando. Mas a gente confia, né? Tem aluno que estudou tanto, que até dormindo o Enem não sai da cabeça. Não descansa, esse ano é tipo uma preocupação maior com a gente. Sonha até? Às vezes sim, eu já sonhei que estava vendo meu nome na lista de aprovados. Há menos de 5 dias para a primeira fase do Enem, a ansiedade é um sentimento presente em quem vai fazer as provas. O desafio é controlá-la. O Felipe até tenta. Fico ansioso, mas eu busco me controlar, né? Relaxar um pouco. No próximo domingo, 123 mil jovens vão enfrentar a primeira etapa da maratona do Enem no Amazonas. As provas têm duração de 5 horas e meia. O exame é uma das portas de entrada para a universidade. Os estudantes também precisam ficar atentos ao horário de verão que se inicia nesse domingo, o dia da prova. Aqui em Manaus, os portões vão ser abertos às 10 horas da manhã e fechados às 11. Já em 13 municípios do interior do estado que trabalham com o mesmo fuso horário do estado do Acre, os portões abrem às 9 e fecham às 10. Os alunos também precisam estar atentos aos locais do exame e aos documentos que são exigidos. Esse candidato não deve esquecer de levar a caneta esferográfica transparente, levar todo o lanche dele em saco plástico transparente, levar água, estar descansado. É fundamental que esteja descansado. A segunda etapa das provas é na próxima semana, dia 11 de novembro. Hoje os bombeiros tiveram uma missão bem diferente aqui em Manaus. Ao invés de apagar incêndios, fomentaram sonhos. E ganhou o presente foi um menino de 6 anos, que sofre de uma doença rara e que quando crescer, quer ser bombeiro. Lucas Vasconcelos, de apenas 6 anos, vive uma fase delicada. Ele tem crânio fatigioma, uma doença causada por um tumor no cérebro. Ele já fez uma cirurgia para retirada de parte dele, mas isso não o impede de ser um sonhador. Ele quer ser bombeiro quando crescer. A corporação ficou sabendo através da mãe, do sonho do menino, e fez uma surpresa. Foi até o lugar onde ele mora, na zona centro-sul de Manaus, para nomeá-lo integrante dos bombeiros. Ele foi tirado do segundo andar pelo caminhão autobomba-plataforma. A emoção foi grande. Eu cancelei toda a agenda e disse que ele não iria no nosso quartel. Nós viríamos até ele fazer essa pequena homenagem para ele, nomeá-lo como tenente. Vamos dar um brinde e dar uma volta. Que, afinal de contas, como já foi falado, toda criança, todo adulto, quem não já pensou em ser do corpo de bombeiros. Ao descer, a vizinhança registrava tudo. A paixão do pequeno pelo corpo de bombeiros começou através dos desenhos. Ele gosta muito de Transformers. E o Transformers hoje tem um bombeiro. E desde que ele se identificou com esse personagem, o fictício do desenho, ele colocou isso no coração dele, que ele vai ser bombeiro. Mãe e filho vão agora, dia 7 de novembro, para São Paulo, realizar uma série de exames, porque o tumor na cabeça de Lucas voltou a crescer. Mas essa é mais uma etapa onde o pequeno vai vencer como um grande sonhador. Meu filho, a mamãe da outra vez ficou do seu lado. Ela vai ficar mais dessa vez. Então, eu desejo para você força, tá bom? E eu vou estar do seu lado. Tá bom, meu filho? Na homenagem, a felicidade era grande. Eu vou realizar meu sonho de ser um bombeiro. Mais quatro carros especiais da corporação estiveram na homenagem. E lá vai ele, realizando o grande sonho, ser um guerreiro do fogo. Bacana, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e pelo nosso Instagram TV em Tempo online. Você acompanha agora imagens ao vivo da Avenida Bolivar Álvaro Maia, aos arredores do cemitério aqui em São João Batista, onde já há movimentação nessa véspera de dia de finados. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho